Música Aí começou a história do PT. O PT pra lá, o PT pra cá, e discussão de um novo partido. Você tinha, o Ayrton tinha sido eleito deputado federal pela MDB, depois na fundação do PT. Eu sou fundador do PT, da primeira leva. O meu escritório de advocacia foi a primeira sede nacional do PT. Embaixo era o meu escritório, era um sobradinho, na Travessa Brigadeiro 21, e em cima, tinha, a partir de cima, a Ana Corbizier e outros companheiros recebiam as fichinhas. Nós não sabíamos o que era burocracia, entendeu? Esse negócio de fazer ficha, inscrição, número de filiados. Pô, nada disso. A gente era o PT e era o PT. Entendeu? Aí a gente foi formalizando o PT. E quem fez isso muito foi a Ana Corbizier. Ela que ficava lá o dia inteiro. Nós erramos muito. As fichas nossas vinham tudo errada, voltava. Era um horror. Foi uma dificuldade ensinar a classe operária que era para fazer um partido e legalizar o partido. E a gente também tinha muita má vontade contra o PT na justiça eleitoral, entendeu? Eles queriam as nossas fichinhas, tudo bonitinho, né? Qualquer coisinha errada, qualquer rasura, eles indeferiam. A gente tinha que fazer tudo. Olha, o registro do PT foi uma batalha campal. Uma guerra popular permanente, prolongada, entendeu? Nós fomos aprendendo. Nós fomos começando. Aí nós fomos ficando amigos dos funcionários do Tribunal Regional Eleitoral, das sessões. Eles iam ensinando muitas coisas. Eles iam ensinando para nós, faz assim, faz assim, a gente foi aprendendo a construir o partido. E quando a gente protocolizou em Brasília o pedido de registro, foi uma vitória. O pedido de registro nosso, acho que foi um ano e dois meses, depois que nós começamos a coletar as assinaturas. Foi uma epopeia. A gente tem um ano e dois meses, depois que nós começamos a coletar as assinaturas. A gente tem um ano e dois meses, depois que nós começamos a coletar as assinaturas. A gente tem um ano e dois meses, depois que nós começamos a coletar as assinaturas.